Eu trabalho na praia Mas no dia que tá uma chuva dessa aqui, não tem como Só esse doido mesmo pra poder entrar nessa água gelada Mas daí tem o porém Que eu não sei se eu fico feliz porque eu não vou trabalhar Ou desesperado por ser mais uma diária que eu não vou receber Detalhe que eu acordei hoje com a minha filha dando um tapa na minha cara Que a bonitinha é assim, ó Se ela ver alguém descansando, ela já vai acordar batendo a capotinha dela E é engraçado que o negócio dói, viu? E as manhãs aqui seguem desse jeito O Bart dando beijinho E a Lisa batendo na cara dele E assim vai seguindo Se deixar, vai o dia todo Eu vou te falar, viu? Eu gosto de rotina Porque pelo menos eu acordo já sabendo que eu vou fazer no dia Mas como hoje não rolou E quando vem meus dias de folga Eu sempre invento de fazer alguma coisa Eu prometi pra mim mesmo que hoje seria um pouco mais de boa Ou pelo menos tentar, né? Então eu fui tomar banho Mas no meio do caminho eu vi meu baldinho Que eu deixo meus produtos de limpeza Aí eu fui lavar o banheiro, né? Diz que eu acabei de falar que não ia fazer nada Então já fui arrochando todos os produtos, esfregando bem E talvez você tenha reparado que eu tô sem a tampa da privada Mas isso aí foi a dona Lisa, tá? Que ela entrou, começou a roer e arrancou tudo de uma vez Mas não tem problema não, que depois eu arrumo Agora sim, né? Lavei o banheiro e tomei banho Aí bora no mercado pra poder pegar umas coisinhas, né? E fazer o dia da preguiça Que no caso é coisinhas de besteira Já peguei um refrizinho de dois litros Que não é que compensa mais Nossa, e eu enviei salgadinha aqui a um real Já logo fui pegar dois Uma pizzazinha de calabresa que tava na promoção Um chiquinitos de queijo E um chocolatinho que tem que ter um docinho Tudo isso deu trinta reais Pra mim tá bom, aqui saia comida pro dia inteiro Aí já cheguei como colocando tudo nas coisas pra fazer logo Já mandei aquele groups ali no refrizão Um ketchupzinho que não pode faltar E ficou desse jeitinho, ó Agora é só encher o bucho Aproveitei pra assistir um filme Ah, e agora a avaliação desse salgadinho aí Olha, ele é bom? Não é Mas é aquele negócio, né? Foi um real Então o gosto dele é equivalente, né? E ai, que sensação Sério, recomendo demais Passar o dia de folga comendo besteira Assistindo filme, assistindo sério Jogando videogame Uma vez pra descansar a gente merece, né não? E esse tá sendo o meu dia Como é que foi o seu? Já foi pegar as coisas pra fazer o dia da preguiça? Coutinho's through Essa é a pressão da água que sai na minha pia Aí como que lava a louça com uma desgrama dessa? Então bora lá que hoje eu vou arrumar isso aqui Já fui lá pegar minha escadinha véia E começar a averiguar Porque o objetivo é fazer com que a água da torneira venha direto da caixa E não da rua como tá sendo agora Aí fiz uma listinha das coisas que eu vou precisar E se isso aqui é o suficiente, vai dar certo ou não sei Fui na vendinha aqui da vila pra poder pegar as coisas Aí tá aqui ó, tá vendo essa caixa? E esse cano que tá saindo dela Depois a gente vai cortar e colocar essa conexão aqui Que vai ser a saída da água que vai pra pia O negócio é que é muito pequeno pra entrar aqui E com essa minha escada se eu entrar eu não consigo descer mais Aí eu fui lá pedir uma emprestada Só que quando eu conseguir eu tava escurecendo Mas bora lá mesmo assim O cano já cortado A gente tem que lixar ele pra tirar o excesso E também criar uma textura na superfície Pra que quando a gente colocar cola E for fazer as conexões O negócio fique bem preso E aqui eu já vou aproveitando e medindo Pro próximo cano que já vai precisar Nossa como aqui em cima é quente Fora os mosquitos, ser pequeno E nem minha cabeça passa Pra eu conseguir sair daqui eu tenho que ir deitado Aí vamos nessa aqui ó Desce, mede o cano, corta Sobe lá pra cima de volta Lixa, passa a cola E faz a aplicação na conexão E aqui ainda foi só a primeira Aí desce de novo, mede, corta Lixa, passa a cola, aplica e assim vai fazendo O caminho que eu tô pensando é esse aqui ó A próxima conexão já vem por ali Desce por todo o telhado E vai ter a caída da água pra poder chegar até a torneira Aí já vou medindo pra ficar tudo certinho E fica com a imagem da minha busanfa Que eu nem percebi que eu tava assim Aí beleza, já cortei e fiz a aplicação bonitinho Dá uma olhada, tá vindo lá de cima Passando pelo telhado E pra caída eu vou continuar lá fora Só temos um detalhe agora Que acabou o cano que eu comprei Mas não tem problema não que eu vou dar um jeito Fui lá desconectar a torneira Lembrando que eu já fechei os registros Pra não sair jorrando água em tudo E com esse cano da instalação antiga Vou pegar e reutilizar pra fazer essa tubulação nova Aí conecta com a parte de cima E agora finalizar colocando a saída da torneira E encaixar no buraquinho da parede Pra poder ter acesso ao outro lado Olha só que beleza que fica Aí dando aquela renovada não vai dar rosca E agora com cuidado rosquear direitinho Pra não espanar e ficar vazando água Finalizar colocando os acessórios da torneira E finalizei, acho que foi tudo E agora sim chegou o momento da verdade Fui lá ligar os registros de novo E agora bora ligar a torneira O que é que aconteceu aqui? Eu juro que eu fiz tudo certinho Já puxei ela de cima pra água ter caído E vim mais forte E agora o negócio me fica com a água mais fraca Do que tava antes Dá uma olhada nisso, que palhaçada Eu ainda não entendi Minha cabeça deu pane no sistema Alguém me desconfigurou Eu fui até lá de novo pra poder mostrar Então ela sai dali, o registro está aberto Passa por aqui, aí faz o caminho do telhado Que vocês já sabem Será que é por causa dessa micro subida? Que antes de eu continuar eu testei ligando a água E saiu jorrando aqui Então eu jurei que essa subidinha não ia dar em nada Porque saiu tão forte Então realmente assim não sei Venho aqui humildemente suplicar por dicas e ajuda Hoje eu achei que eu ia conseguir ter uma pia normal Saindo água com uma pressão boa Mas hoje foi o dia da caça e não do caçador Mas quer saber? Tem problema não Que eu ainda vou arrumar essa pia E eu sei que os dias de glória vai chegar Para de fazer um sorvete de pão de queijo Que quando eu vi que isso existia Eu pensei Eu preciso saber qual é o gosto disso Para fazer vai 100 gramas de queijo E é aí que está o porém Que tudo bem você gostar de misturar salgado com doce Mas o sorvete de queijo Aí complica Mas bora lá testar Vai uma caixinha de creme de leite Manda para o fogo E vai mexendo até virar uma coisa só Já no liquidificador Coloca o queijo derretido Uma xícara e meia de leite Cinco colheres de leite em pó E quase que essa caixinha toda de leite condensado E olha se essa miséria ficar ruim Que eu estou usando Os últimos ingredientes que eu tenho aqui É depois que bater Eu põe num pote E congelador por umas três horas Para dar uma firmada Depois que você tira Você vê que ele está meio congelado Agora é só mandar para a batedeira Ele ficar cremoso E pegar a consistência de sorvete E olha eu deixei ele batendo aí bastante viu Acho que foi uns cinco minutos Agora manda para o congelador Mas agora mais tempo Para ele poder congelar E olha não é que deu certo Estava meio difícil para tirar Mas daí eu peguei o jeito Pelo menos de visual está bonito Aí o truco para finalizar mesmo Que eu vi Colocar uns pedacinhos de pão de queijo Por cima do sorvete Aí agora chegou a hora da verdade E olha o que é que aconteceu aqui Minha mente bugou Deu tela azul Olha Que que é isso Nossa De juros que eu tive que parar de comer Para poder tentar raciocinar esse sabor Meu Deus Te juro isso aqui não tem explicação Somente simplesmente buga Quando eu fui ver O meu prato já tinha acabado Porque eu já tinha comido tudo Então o veredito É sim isso aqui É estranhamente muito gostoso De verdade Eu não tenho uma palavra Para descrever isso aqui Sei que ele tem um gosto de leite ninho Mas ao mesmo tempo Tem um gosto do queijo Com um pão em cima ainda Que eu achei que ia piorar O negócio acabou ficando melhor ainda Que eu já ia começar a rir Porque qual o sentido disso É gostoso Juro pode fazer E se prepara Que somente vai dar uma bugada Eu comecei a comer Que eu não queria parar mais Principalmente aqui onde eu moro E já manda para alguém esse vídeo Para vocês fazerem junto Porque afinal de contas Vale demais essa experiência Já que eu moro no meio do mato Mas também é perto da praia Bora te fazer um luau Com direita fogueira e tudo E a primeira coisa É ir procurar as madeiras Já eu fui lá no meio do mato Achei esse resto de árvore E aqui tem muito desse coco seco Que é ótimo para poder acender Então eu já peguei um pouco E ao invés de ficar levando galho em galho Se você for esperta É só fazer uma montada E levar tudo de uma vez Aí agora vamos te quebrar tudo E só vê o jeito Que você vai fazer isso, tá? Porque eu mesmo aqui Jurei que ia conseguir Que para esse seguro Só com a minha perna E essa hora eu me senti Aquele povo que trabalha Estrando nas costas dos outros E dá uma olhada nesses barulhinhos Juro a mesma coisa Aí lá de longe eu vi um tronco Bem grandão Fui lá buscar E agora na praia Bora começar a montar essa fogueira Fiz um buraco pequeno no chão E como esse tronco maior Vai ficar no meio O resto todo vai em volta Aí já vou adiantando Colocando a fibra do coco Porque vai ser ela Que vai queimar primeiro E fazer a fogueira acender mesmo E ó, isso é essencial Quando você tiver a oportunidade De fazer uma fogueira Faz assim Coloca primeiro o que pega fogo mais rápido No caso pode ser folha seca Depois vem os galhinhos menores E sim depois os galhos grossos Aqui eu tô colocando em volta do tronco E pra dar uma decorada Fui caçando algumas coisas Que tinha no chão E ainda fui limpar em volta Varrendo areia E não é que ficou bonitinho Dá uma olhada Não parece que tá com os bracinhos Levantado pra cima, ó Ah, eu fiquei olhando Pensei em dar um nome Eu só não sei qual Então pode ficar à vontade Sei lá, Robson, Michele Pra vocês tem cara de quê? Ah, aqui já começou a escurecer A lua já tava no céu Então eu já fui lá pegar o marshmallow Pra fazer igualzinho aquele dos filmes, sabe? E umas batatas Dá pra gente poder mandar pra fogueira também Aí uma dica, ó Enrola duas vezes no papel do mínimo E daí a primeira camada sai com folhinho Aí a segunda já sai limpinha Aí eu já vou seguir Porque eu tô todo empolgado E aquele esqueminha lá do coco seco Dá muito certo Quando você olha pro lado Já tá acesa Olha que coisa mais linda Nem acredito que foi eu que fiz Aí aproveitar Já mandaram as batatas Pra ir cozinhando E veio todo mundo, tá? Até os cachorros Que gostam de ficar deitado perto Porque é quentinho Mas olha, sabe mesmo Uma pessoa que não podia faltar e veio? Você, pois é Porque não é como assim Você não ia vir Você já faz parte da família Me conhece um monte Vê tudo que eu faço Eu sei que você tá feliz Que logo, logo A gente vai chegar nos 4 milhões também Mas bora logo assar esse marshmallow Que olha, meu sonho Igual dos fios E uma batatinha ali Que tava cozindo E olha como é que ficou bonito Ai, coisa chique Aí então O jeito que eu preparo a batata é assim Eu tempero com sal e azeite Coloco bastante cream cheese e queijo Orégano por cima E mando pra gratinar E nossa, como isso tava bom Nós ficamos de boa Curtindo a fogueira Olhando o céu que tá cheio de estrela E molhar o pé um pouquinho na água Porque, né? Tamo na praia, pô E é isso aí E esse foi o nosso luau O que você achou? Conta pra nós Hoje é minha folga Hora de limpar a casinha Eu já tô empolgado E tem um produto que eu achei E eu quero muito testar Então já vou agilizando aqui a louça Lavando tudo rapidão Deixando limpinho E eu achei isso aqui Que parece ser muito bom Então já aproveitei Pra poder pegar esses dois E aqui tá falando que ele é muito superfície Então vai dar pra passar em todas as coisas aqui, né? Como eu não sou bobo Eu já vou logo passar em tudo Aí agora esperar uns 5 minutos Pra poder agir E agora sim Pia limpa e tinindo Isso aqui são imagens reconfortantes Eu olhei atrás do maior E real se usa pra várias coisas Piso, tecido, eletrodoméstico Eu já vou logo arrochar ele junto com as minhas roupas Que eu já ia ter que botar pra lavar mesmo Aí siga as instruções que tava ali atrás Como também tá falando que serve pra eletrodoméstico Vou testar aqui na minha geladeira Minha querida, minha melhor aquisição E tudo que eu inventava de passar Ela ficava deixando ela manchada Então tô torcendo pra que dê certo Porque nossas coisinhas tão difíceis de conseguir A gente tem que cuidar direitinho, né? E olha, funcionou! Tô a própria felicidade de ver minha geladeira sem mancha Eu passei aqui no inox E dá uma olhada a diferença De onde eu passei e de onde eu não passei A bichinha ficou nova de novo Aí já parti lavar o chão da cozinha Logo arrochando água Que assim, como dali pra fora já é mato Acaba que entra muita areia, muito barro Aí já prefiro tacar logo água, esfregar Daí já garante, vai só passar a vassoura Aí eu voltei enxaguando de novo Pra ter certeza que sair todo sabão E como ele serve pra piso também Que o meu aqui é de madeira, então é de boa Perfeito que a casa fica cheirosinha Aí agora sim, cozinha completa, finalizada E vai achando que limpar a casa não dá trabalho Principalmente aqui onde eu moro Que é um calor da miséria Parti aqui pra minha sala barra quarto Tirando aqui umas caixas que tinha no guarda-roupa Que tá vendo ali, ó Começou a juntar um pouco de pó Então eu já vou aproveitar pra passar o pano E o nome do produto é Veja Desinfetante Power Action Nome bonito, né? Chique Por isso que deve ser bom, né? Só o nome já tem uma presença Aí, né? Onde eu durmo é ali em cima Tem essa partezinha no final Que eu uso pra poder botar caixa Tipo coisa que eu não vou precisar com frequência Então eu já passei um pano pra deixar tudo limpo também E como já tava lá em cima Bora trocar toda a roupa de cama Aí já trouxe lençol, cobertor, travesseiro também Aí eu já me jogo no meio da cama lá Pra poder colocar tudo no lugar Dá aquela esticadinha marota no cobertor e tá pronto Aí despaço, olha, que é o mesmo cômodo Vou passar o aspirador no sofá Pra aproveitar também pra poder já passar o pano no chão Aí passa, enxaga ou espreme E ó, lembrando que antes de aplicar na geladeira e no piso Eu testei antes numa partezinha pequena desses materiais, tá? E aqui nos meus móveis não deu problema nenhum Então testem de vocês aí antes, viu? E lê as instruções no rótulo também Aí vim fechar a janela Antes que os mosquitos começam a me carregar Eu vou te falar que sensação Casinha cheirosa, toda limpinha Ainda mais que eu amei Porque eu usei um produto só pra limpar minha casa toda A gente tá colmo, nosso bolso agradece E é isso aí, bora que amanhã é dia Ah, monstro, só trabalha limpar a casa, né? Pois é, mas bora que a gente vai num lugar secreto Que é a coisa mais linda que eu já vi, te prometo Lá não paga nada pra entrar Mas tem que ir de carro Que de pé realmente não dá E hoje eu tô de motorista Quando eu fiz dezoitão já utilizei logo tudo que eu tinha direito Aí uma pausa no caminho pra olhar o mirante Mas o destino final mesmo é o lugar chamado Praia do Havaizinho Aí nisso a gente vai numa trilha Dentro de mata fechada O negócio parece um labirinto Também que eu sei a hora que tem que virar pra direita A hora que tem que virar pra esquerda E se no caminho você acertar tudo Você chegar aqui, ó Sério, eu não tenho palavras pra dizer Quanto eu acho esse lugar bonito Pra mim parece muito aquela praia Que o Big Z mora no filme e tá dando onda E aliás, olha a minha mãe aí Já foi pra água, que ela não é boba nem nada Seguindo um pouquinho mais pra frente Que tem essa parte aqui Que eu sempre fico viajando quando eu vejo Que eu acho que isso aqui é um estilingue gigante Ah, é só você sentar e puxar bastante E soltar pra sair voando que nem Angry Birds Aí logo do lado tem esse espaço Que tem um monte de pedra Mas dá uma olhada nisso Ela é toda polida perfeitamente pela natureza Mas agora eu vou voltar pra dar aquele tibum na água E eu falo aqui em secreto Porque você viu quantas pessoas tem aqui? Sempre que eu vou, nunca tem ninguém E se tem ou é gringo Também não faço a mínima ideia Como é que descobriu aqui Um agente nativa dali Então eu já vou lá dar aquele tibum Aproveitar que, olha, eu e minha mãe A gente trabalha demais Então não tava precisando Aí nessa hora eu fui ver Tinha um peixe na água Voltei correndo pegar o celular E tá aí, olha que bonitinho Beber alguma coisa pra tirar o sol da boca E aí que eu tava imaginando Como uma dancinha ia ficar bonita nessa paisagem Entramos um montão na água Fica com essa cena aí da minha mãe E pulando pro lado pro outro E detalhe Se na volta você fizer o caminho certo Você vai poder tomar um banho E tirar todo o sal nessa cachoeira Sua tia Rosa já tava ali Ela não perde tempo Eu também já fui logo pra aproveitar E o dia foi assim Rolê mãe e filho E é isso aí O que você achou daqui? Até que é bonito, né? Bora que hoje eu vou fazer um playground Pro meu filho Bart brincar O melhor que a gente vai fazer E não vai gastar nada E aqui no meu trabalho Como tá reformando Tudo que tem aqui vai pro lixo Então eu vou usar Peguei um pouco de cano E essas madeiras aqui Com esses pequenininhos aqui Eu tive ideia de usar Pra poder fazer o degrau E também se tudo der certo Uma ponte juntando com esse sisal Que eu tenho aqui em casa E já tá parado faz é tempo Então com a furadeira Eu vou fazer logo o primeiro furo Pra testar e ver se a corda passa no buraco E não é que deu certo? Então agora bora terminar E fazer quatro furos Em cada plaquinha dessa Aqui é só uma quentura E eu já comecei a derreter E com esse estrado aqui velho Eu fiquei pensando O que será que dá pra fazer? Aí eu fui logo desmontando Tirando as madeirinhas ali Que eu achava melhor Mas olhando assim ó Eu acho que isso aqui Não vai dar bom não, viu? Mas não tem problema Que não vai dar um jeito Com essa aqui maior Já ficou bom Então vai ser essa aí Que não vai usar Aí eu já vou agilizando Medindo catena bonitinho E agora cortar tudo isso aqui E assim Eu tenho 22 anos Mas eu ia fazer todas essas coisas Porque eu era aquela criança Que ficava em volta Olhando, entendeu? Eu aprendo as coisas muito rápido Então só de olhar já dava Então né Nessa parte aqui fica o sofá Então eu acho que se colocar Os degraus aqui Vai ficar bom, né? Na parte de cima fica a ponte E eu ainda vou fazer uma caminha E vai vendo Pra furar a parede Tô usando uma broca pra concreto De número 6 E dá pra diferenciar Só olhando aqui na ponta dela Se tiver essa satadinha aqui em cima Já dá pra saber Que ela é pra uso mais pesado Aí é bom prender com bucho Pra poder firmar mesmo Aí aqui a dona Lisa Já veio inspecionar a obra Bora nessa aqui de furar E apertando muito bem Pra ter certeza que esse negócio Não vai sair E agora com as madeiras Que a gente furou Vou indo entrelaçando O sisal pelos buraquinhos Até ficar assim, ó Igual uma pontezinha Esse aqui sou eu todo orgulhoso Que deu certo Aí pra caminho Eu vou usar esse tecido velho Que tava aqui E esses dois canas Que eu peguei lá na obra E bora de costura Essa é a minha máquina Eu paguei 100 reais Já tenho ela mó tempão E apesar dela parecer com um brinquedo Ela é boa zona, viu? Vem com pedal e tudo Aí aqui eu vou demarcar o tecido Com um giro de costura E eu aprendi a costurar também olhando A minha avó era costureira E eu aprendi vendo ela E olha, eu amo muito Eu acho que é de sangue, viu? E não querendo me gabar Mas eu mando demais costurando Tanto que quando a minha roupa estraga Eu tenho que fazer barra Essas coisas Tudo eu mesmo que faço Até roupa, bolsa, eco bag Quando eu tô com tempo Eu sempre faço Aí a primeira já foi Coloca o cano dentro E já demarca pra fazer a outra Eu tenho umas outras coisas também Que tipo, quando eu era criança Eu gostava de pintar a unha Eu não gostava de pintar a minha Mas eu pintava de qualquer outra pessoa Lembra que eu fazia francesinhas Fazia um monte de design diferente Todo mundo que eu fazia amava E por incrível que pareça Ficava muito bom Mas é isso, ó A caminha pronta Medi e parafusar pra fazer a instalação A da pontezinha também E tá pronto Olha só como é que ficou Ao total foi a caminha Esse espaço da ponte Os degraus que é pra ele subir e descer E um espaço essa pra ele ficar paradinho E sobrou mais esse cano aqui Mais estantão de sessão Que eu tava pensando em enrolar E fazer tipo um arranhador Só que eu não sei aonde Que eu iria colocar isso aqui Então se quiser dar sugestão Pode ficar à vontade Agora na hora do test drive Eu sei que ele é meio lerdo Ah lá, tá vendo? Nem viu o que tinha Mas eu fui lá e mostrei Mostrei pra irmã também Que tava curiosa E pra ajudar ele a se sentir mais confortável Eu coloquei o cobertor dele na ponte Eu acho que ele tava com medo desses vão E deu certo Quando eu vi o bonitão Já tava lá em cima Acho que gostou também Porque já está a mimir E pra mim tá ótimo Não gastei nada E ainda tenho um playground Mas e você, o que você achou? Com a minha rotina abrindo um restaurante Que é de frente pra praia Lembrando que ontem Eu fui inventar de brincar no balanço E simplesmente me aconteceu isso aqui Então hoje eu já tô todo quebrado E é isso aí Let's go e bora trabalhar No dia eu começar A gente precisa fazer algumas coisas Então bora na listinha Eu vou fazendo e você verifica Primeiro é colocar as cadeiras E tem que ser duas em cada mesa Segundo é limpar tudo que você acabou de colocar Tanto nas cadeiras quanto nas mesas Porque tá vendo? Às vezes fica um pouco de areia E não pode não Então eu já vou limpar Terceiro é colocar as toalhas na mesa Que fica na parte coberta Que eu chamo de salão Assim, é simples Porque o objetivo é só você colocar a toalha Mas a questão é que o obstáculo É colocar a toalha Eu digo tranquilamente Que depende do ânimo Que a toalha tá naquele dia Porque não tem como Só depende dela E às vezes tem dia Que ela te faz surtar com esse negócio E só resta dar risada E tentar de novo O quarto é varrer E tirar toda a areia do salão E o quinto é dar uma olhada nos banheiros Pra ver se tá tudo certo E não tá faltando nada E assim, esse é o básico Que eu preciso fazer Pra já poder receber os clientes Tem outras coisas que são mais simples Tipo reabastecer os canudos Mas é algo que se você não fizer Na hora da correria Atrapalha muito Então já vou logo agilizar Umas outras coisas Uma dela é lavar os copos Que não fizeram, né? No dia anterior E aqui eu tô lembrando Muito doido Porque a casa não chegou a lotar Mas teve muito pedido Trabalhei tanto Que chegou uma hora E não deu E eu comecei a passar mal Aí eu fui tomar um pouco de água Pra ver se parava Mas não dá Porque o ciclo só funciona Se todo mundo ali tá trabalhando Então se eu paro um pouco Acontece isso aqui, ó Então aqui vai um resumão Das coisas que eu fiz Escrevi em todos os pastéis Porque eu posso tá passando mal Mas eu vou mandar tudo desenhado E bonitinho Eu pus o ingrediente nos potes Aí leva pedido pronto Traz pedido novo Um pastel de palmito com queijo Agora o que eu vou falar É só tapioca Uma tapioca de queijo Uma tapioca de carne Uma tapioca de carne com queijo E uma tapioca de frango E apesar de tudo Eu passo pra cozinha tudo com calma Pra que os pedidos tudo saia certo E como eu faço um monte de coisa Ache a cabeça, viu Pra lembrar de tudo que tá acontecendo lá fora Ainda mais os pedidos que tá fazendo Aí relembra e corre fazer as coisas E até que hoje O último cliente foi embora E ainda tava claro Mas olha Até secar todas as louças Empilhar todas as cadeiras Levar pra dentro Deixar a areia e a grama limpa Com as coisas que o povo joga E lavar o banheiro, né Que você sabe que é de lei Naquela felicidade ainda Porque a última coisa Que eu tenho que fazer Antes de finalizar o expediente E quando você pisca, ó Já tá tudo escuro Pelo menos a sensação De estar tudo pronto Ela é revigorante Mas agora deixa eu me arrumar Pra ir pra casa Porque hoje o negócio Foi puxado Bora de rotina Morando na casinha Que é no meio do mato Hoje como eu não tive que trabalhar Eu acordei um pouco mais tarde Pra dar aquela descansada melhor Só que no meio da noite Eu tive que descer Pra ir dormir no sofá Era umas quatro e meia da manhã O Bart, que é o meu gasto Simplesmente subiu E soltou um mijão na minha cama Quando eu vi que tava tudo molhado Minha mente deu uma bugada Que eu até achei que fui eu Porque real, ele nunca fez isso Então como eu já acordei Já vou mandar tudo aquilo Logo pra máquina de lavar Juro, pareceu cheio de adulto Ele conseguiu molhar tudo Aqui eu tô tentando colocar Os dois de uma vez Mas eu acho que é muita coisa Pra essa máquina Então você parar pra fazer Em duas lavagens Vai o sabãozinho Arrochei desinfetante Que é bom Pra já matar todas as bactérias E parti eu arrumar o sofá Que é minha cama agora Essa parte do meio Ficar pegando nas costas Aí eu coloco o travesseiro Que é sucesso Aí escovar o dentinho Abre a janela pra entrar a luz Dá aquela curiada também Se tem alguma coisa de novo E olha que eu não tô com fome Também eu comi um monte Ontem de noite Que eu fiz aquele macarrãozão De panela de pressão Então eu acho que vai ser Só um suquinho de maracujá mesmo E hoje eu prometi pra mim mesmo Que a minha rotina Tinha que ser um pouco mais tranquila Porque mesmo quando eu vou trabalhar Eu vou limpar a casa Aí eu vou inventar mais um monte De coisa pra fazer Mas olha, não consigo Fui lavar a louça no mínimo Não é Ah, eu gosto de lavar a louça Porque se alguém disser Que gosta de lavar a louça Tá doido Mas o prazer mesmo Depois que você faz De poder ver que tá tudo lindo Não é não me dizer isso Na verdade Hoje tá muito quente Eu peguei uns shortinhos Uma toalha E parti o dia na praia Entrei na água Dei aquele tibum Que dia de semana aqui é assim A praia vazia Só pra você Pra não falar que não tinha Ninguém, ninguém Tava esse casal aqui Que tava pescando E também, ó Só isso Aí quando eu voltei pra casa Fui tirar o lençol do varal Que já tava começando a escurecer Nossa, eu acho muito bonito Ó, a lua já tava ali E eu acho que deu certo, viu O lençol tava limpinho Cheirosinho E eu já tô com uma fome Aproveitei que eu já tinha A marmita que eu tinha feito Deixado congelada Aí manda pro micro-ondas Nesse meio tempo Eu já vou tomar meu banho Arrumar a caminha Pelo mimir Acho bom Porque é o tempo de descongelar Ele ficar lá paradinho Esfriando também Pra quando for comendo Queimar a boca Mas é isso aqui, ó Eu vou comer Aí já vem pedindo Levanto pra colocar comida pra eles Que aqui eles são prioridade Aí ela já vem inspecionar Pra ver se tô fazendo tudo certo, né Dão um beijo de boa noite Que é minha filha Vou lá colocar a comidinha dela Agora sim eu vou comer É engraçado que mesmo nesse meio tempo A comida continua quente Eu lembrei que ainda sobrou Um pouquinho de suco de maracujá E é isso aí Vou jantar e encher meu buchinho Que amanhã tem mais Eu vou realizar um sonho Fazer macarrão de panela de pressão Que toda vez que eu vi esses vídeos Eu ficava pensando Qual que é o gosto disso Então bora lá Que hoje nós vai descobrir Pra adiantar Aqui na panela já manda a cebola e o alho Quando dá aquela douradinha Adiciona o frango cozido já desfiado Uma caixinha de milho Pode colocar ela com água Uma caixinha de extrato de tomate E quase que todo saco de macarrão parafuso Mexe isso tudo muito bem Agora você vai colocando água até cobrir Aqui você vai conceitar o tempero Eu tô colocando meio desse aqui de galinha Mas daí vai do que você preferir Fecha a panela e quando pegar a pressão Vai contar no relógio 2 minutos Desliga e deixa a pressão dela sair sozinha Enquanto tá cozinhando aqui Bora na nossa calabresa Eu descobri esses dias Tem muita gente que faz a calabresa Sem tirar essa casquinha Nossa eu jurava que todo mundo tirava Só eu que tiro é Agora eu fiquei curioso Você faz de que jeito Eu mesmo sempre tirei E achava que todo mundo tirava também Aí com ela já cortada em cubos Manda pra panela e vai mexendo Até ficar desse jeitinho aqui E é o tempo exato até o macarrão ficar pronto Abre a panela E coloca a calabresa com óleo e tudo Acrescenta o queijo mussarela Mexe isso tudo muito bem E agora pra finalizar Uma caixinha de creme de leite E com o fogo desligado Você mexe de novo E já tá pronto E olha que coisa mais linda Juro que eu tô tão empolgado Pra poder comer E eu vou te falar O que que é isso aqui Superou todas as expectativas Sério não tem explicação Por tanto que isso aqui é gostoso Te juro que isso aqui Nossa comida que tem que tá na sua lista Você precisa provar Pelo menos uma vez na vida Eu sei que quando a comida tá muito boa É que eu fecho o olho E começo a passar a mão na cabeça Sério pode fazer tranquilo Não tem erro Isso fica muito bom É isso aí já Manda aquela pessoa Pra vocês fazerem junto Porque com certeza Só uma panela vai ser pouco E aí 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 E aí